Ontem parece que passou um terremoto aqui Lorena começou a brincar com o papai Olha a bagunça E olha isso aqui Isso aqui, ó São as águas que eu tomo de madrugada Tomo tudo isso de água e passo a noite inteira fazendo xixi Ó, a pia, isso aqui é a realidade Ultimamente não tô mais tendo pique pra lavar a louça à noite Né, olha só Mas pode deixar que eu vou dar um jeito nisso aqui, ó Mão lixada Mas tá tudo certo Tô muito contente, é que é o final E aí a minha princesa O que você foi fazer? Vou falar pra bolinha Então dá bom dia pra família Bom dia pra família pessoal Eita, nós Bom dia Família abençoada Bem-vindas a mais um vídeo Gente, ó a minha cara de linchada Reta final de gravidez Eu tô muito contente Peço desculpa Porque eu tô postando poucos vídeos, né Na semana Ó, tô inchadinha Pra você que tá chegando no canal hoje Não conhece bem-vindo essa família abençoada Se inscreva no canal Ative o sininho Entre as notificações E não esqueça, gente Deixar bastante like do amor Pra que esse canal cresça bastante, né É um prazer poder estar aqui com vocês Eu tô de camisola ainda Acabei de levantar Já levei meu rosto, tá gente A cara tá inchada, né Ai gente, mas já coloquei uma aguinha aqui Pra coar o cafezinho Ó, quebrou, gente A minha alça, tá vendo Mas como eu só tenho ela Eu vou usar ela assim mesmo Mas não pode usar em casa, gente Toma cuidado Depois minha esposa leva na feira Pra colocar uma Uma alça, um cabo Né Vou pôr um cafezinho pra nós Tá Vocês já tomaram o seu café Vem tomar um cafezinho aqui comigo Ó, tá cheiroso isso aqui, hein Vou dar aqui meu cafezinho, gente Ó Comer umas bolachinhas Loreninha, ó De manhã já mamou Tá lavadinha, tá? Ó, filha, a sua maçã Adora comer uma fruta E olha a bagunça Daqui a pouco você vai juntar os brinquedos, tá, filha? Tá E olha o que chegou pra mim, gente Essa surpresa aqui, ó Tô muito contente Já abri Já sei o que tem dentro da caixa Mas eu vou mostrar pra vocês Com muito carinho Então fique aqui comigo até o final, tá? Essa semana Deus apareceu na minha vida De uma forma Que pra mim foi surreal Tava com uma necessidade Nas mãos de Deus Que o Senhor eu conhecia Algo que tava Deixando, tirando o sono Meu, do meu esposo Deus falou que Meu esposo foi buscar a palavra E Deus falou que é na hora da necessidade Que o Senhor aparece Glória a Deus Deus apareceu de uma forma tão especial, gente Que vocês não tem noção Eu não vejo a hora de expor, sabe? De falar pra vocês o que aconteceu O que que Deus fez na minha vida Mas é algo que eu tô Eu tô assim Eu tô flutuando Eu já liguei pra minha mãe pra contar Já liguei pra minha melhor amiga Pra contar o que Deus fez comigo É uma obra que pra muitos talvez Pode ser algo tão pequeno Mas que pra mim é tão, tão grandioso Sabe? Deus é bom demais Agora eu vou guardar essas loucinhas Que já tá tudo sequinha Vou colocar aqui em cima do fogão Pra liberar espaço na pia Pra eu lavar a loucinha suja Tá bom, gente? Já guardei um pouco aqui E esse aqui eu vou deixar Porque todo dia, gente Eu tô tomando tanto suco Eu adoro fazer suquinho natural, ó Hoje eu vou... Ontem eu fiz maracujá Hoje eu tirei já essa melancia Tá vendo que eu congelo? Descongelar um pouquinho Porque o liquidificador ele não bate bem Assim quando tá muito gelado Ele não é tão potente Mas tá ótimo Deus que preparou pra mim Minhas garrafinhas, ó Vou encher elas de água Aos pouquinhos, gente Eu vou colocando aqui em ordem, tá? Já dobrei lá uma soberta Agora cadê a Lorena? Vem, coração O madeirinho o Márcio trouxe Mas ela amou brincar Só que é pesado Filha, vai quebrar Tá bom, filha, tá bom Só juntar os brinquedinhos, tá bom A Lorena já juntou, gente Ó, um pouco das lovinzinhas, tadinha E aí, filha, a Lorena ali Eu não aguento água Eita, você não aguenta? Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Ela é assim Ela tava junto lá Os brinquedos Ela tinha comido uma maçãzinha Aí ela vem aqui, ó Comeu Tá aqui, ó Vem aqui Escova o dentinho, né filha? É Por que você escova os dentinhos? Fala pros amigos Porque fica limpo Fica limpo, né filha? Aí fica branquinho Banquinho, mostra o dentinho Ai, que coisa Se não escovar o dentinho Fica tudo Isso mesmo, né? Ó Ó Se não escovar o dentinho Aqui, ó E pra quem escova os dentinhos? Ó Ó Gente, eu não aguento De tanta queimação Eu tomo leite Chupo o gelo inteiro Dizem que quando tá com muita queimação É porque a neném vai vir cabeludo Será que é verdade? Da Lorena No final eu tive muita queimação E a Lorena nasceu bem cabeludinha Mas acho que não existe uma regra, não Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Aqui, ó O que Deus preparou nessa caixinha aqui, ó Recebemos mimo Gente, eu tô tão feliz Quem mandou essa caixa pra mim foi a Aline Ela tem um ateliê de costuras criativas Reformas E customização, tá? Chama feito à mão Eu vou deixar pra vocês o endereço na tela Ó, tá aqui na tela Né? Marcado pra vocês verem certinho Caso vocês se interessam E vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Vou anotar lá o e-mail dela A Lorena, o que que foi, amor? Nada Eu vou deixar o e-mail dela, tá? O Instagram, tá? Acompanha ela lá no Instagram É, gente Ela fez essa caixa aqui com muito carinho Eu fiquei muito feliz, tá? E ela mandou junto, gente Uma cartinha É, eu vou ler algumas coisas, tá? Né? Rapidinho Bom dia, minhas amadas A paz do Senhor Ela serve a Deus, se eu não me engano É na Assembleia Tá bom, gente? É, até aqui Nos ajudou o Senhor Ela escreveu Estou muito feliz pela oportunidade Aí segue abaixo O que ela mandou Tá? Para as meninas Eu vou mostrar pra vocês Pessoalmente Aí ela colocou assim Ó, que Deus abençoe a todos E que seja útil Amém Vai ser muito útil, viu? Aline Fiquei muito contente Gente, ela sabe que Eu já falei Vocês no vídeo sabem Que eu amo Eu amo café Pensa numa neguinha Que toma café o dia inteiro Sou eu Eu parei agora Durante a gravidez Né? Então ela mandou, gente Olha que lindo Esse esquadrozinho Isso aqui ela falou Que é pra mim E pra toda a família, né? Então dá pra mim Dá pra minhas irmãs Pra minha mãe Olha que lindo Esse esquadrozinho Tá vendo? De pano, gente Às vezes acaba Melita Isso aqui é muito útil Porque você usa E depois você lava Usa de novo Dura uma eternidade Você fala Que eu acho Que o quadrozinho De pano Deixa o café Muito mais gostoso Veio pra Lorena Uma toalha boa, gente Uma malha Eu não conheço muito Muito boa também Peraí Ó Tá vendo? Olha o detalhe Olha isso Que capricho Dá pra vocês ver Certinho, ó É por causa Que como não é Câmera visão Não é tão boa, né? Mas olha Que coisa mais linda Do mundo, gente Amei 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 E agora Tem o presentinho Aqui da Valentina Veio um Bate Um batimão Olha que gracinha Esse batimão Aqui, ó Amei a cor Olha que coisa Mais fofa, gente Você sabe que Quando a Lorena Era pequena Às vezes ela chorava Acabava de chorar Se você tá lavando louça Se você tá fazendo alguma coisa A gente tem Do jeito que a gente tá com a mão molhada ou não A gente bate na roupa e vai embora E esse aqui é pra ficar no quarto, ó Olha que coisinha mais fofa Tá vendo, gente? Bem caprichadinho Ai, eu achei lindo A Lorena Ah, tá Agora tem a fraldinha Da Valentina Olha, mandou essa fralda Dá pra vocês verem? Peraí, filha Dá licença pra mamãe, amor Ó Essa fraldinha Tá vendo? Olha que bonitinho E tem um Eu não sei se é crochê Que fala Olha esses detalhes Gente, tudo com muito capricho Com muito carinho Eu não tenho palavras Pra agradecer Aline, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você Com as bênçãos do céu Que multipliquem bênção na sua vida Né? Eu sou muito grata a Deus Por ter Todos vocês, né? Que acompanham o canal Pelo carinho Que vocês têm para comigo E com a minha família É só Deus E ó Vou mostrar aqui, ó Olha o cartãozinho Esse aqui é o cartãozinho Do feito à mão Pra mim As irmãs que vão na congregação Ela faz véu também Tá? Ela mostrou Eu acho que no Instagram Tem alguns modelinhos de véu Que ela fabrica Tá? Então Então lá tem tudo Lá é um ateliêzinho completo Tá bom? Louvado seja Deus E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dos mimos Que nós recebemos Porque eu fiquei muito feliz E agradecida É, agora eu vou Já tá chegando a hora do almoço Tô com fome Vou preparar um lanchinho Hoje eu não vou almoçar, não Vou fazer um lanchinho Tá bom? E pizza de frigideira Eu uso essa aqui, ó Ela é integral Ó, tá A frigideira já tá pronta, gente Eu coloco assim O tomatinho Tá vendo? No meio, ó Um tomatinho Pode, amor Ó Uma folhinha de alface aqui E agora, gente Ela tá quente Eu vou Eu dobro ela, ó Ai, que quente Ai, adoro Tá gostoso, filha? Tá Ela ama, gente Comer assim, ó Com ketchup, né, filha? Eu tô com suco E fica uma delícia Vem de bater aqui O suco de melancia, gente Eu gosto de passar ele na peneira Ai, gente Fica muito bom E nesse calor Refresca tanto É tão bom Já comeu tudo, filha? Ela ama Olha o suquinho de melancia, gente Que é uma delícia Natural Resolvi fazer um lanchinho Pra vir pra Lorena No almoço Né? Suquinho Natural E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De passar um pouquinho Do dia comigo Fiquei muito contente De ter vocês aqui Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Não esquece de deixar Um like Do amor Tá bom? Deus abençoe Seu dia Fiquei feliz E até o próximo vídeo Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz